Olá galera, aqui é o Bruno Mendes e sejam todos bem-vindos a mais um Momento TBT. Roda a vinheta! Vique ligadinho na rede, que eu tenho uma dica toda quinta pra você. Algo bacana pra relembrar da fábrica, esse é o Momento TBT. Momento TBT No Momento TBT dessa semana, nós vamos relembrar um grande evento na fábrica de cultura Cidade Tiradentes, que foi o Voz da CT, festival de música que premiou os grandes talentos da região da Cidade Tiradentes. Confere aí um pouquinho de como foi esse evento. A Cidade Tiradentes, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto